Não é preciso mais adormecer Pra sonhar com um anjo descendo do céu Basta você perceber Que sou mais que um amigo fiel Sou aquele que traz a alegria de Deus E a entrega direto ao seu coração E com você vou sorrir e chorar Avalando, vamos caminhar Quando lhe ajuda a você precisar Dou minha vida pra lhe resgatar Esse é o desejo de Deus De Deus De hoje em dia de seu anjo sou eu Sou tudo mais que um amigo Sou um anjo Que o Senhor enviou Pode gritar para o mundo ouvir Sou um anjo Que o Senhor enviou pra você Não tenho asas Nem sei voar Só que o mundo não pode Eu posso gritar Vou lhe mostrar o caminho de Deus Só Ele pode te santificar Quando lhe ajuda a você precisar Quando lhe ajuda a você precisar Minha vida pra lhe resgatar Esse é o desejo de Deus De Deus De hoje em dia de seu anjo sou eu Sou muito mais que um amigo Sou um anjo Que o Senhor enviou Pode gritar para o mundo ouvir Sou um anjo E o Senhor enviou Quando você se ferir E do céu se afastar Eu lhe trarei para perto de Deus Quando sentir solidão Vem comigo rezar Eu levarei suas preces Amém Nós somos mais que amigos Somos anjos Que o Senhor enviou Vamos lhe dar para o mundo ouvir Somos anjos Que o Senhor enviou Nós somos mais que amigos Nós somos mais que amigos Somos anjos Que o Senhor enviou Vamos gritar para o mundo ouvir Somos anjos Somos anjos Um anjo 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 Um anjo